Faltando poucos dias para o início do ano letivo, o comércio de cacol já está movimentado para a volta às aulas. São muitas opções de produtos que vão dos itens básicos aos mais sofisticados. De acordo com a gerente da papelaria Teixeira e Casa Esporte, Fábia, o item da lista escolar que sofreu o maior reajuste são linha de papel, como cadernos, com um aumento de 5% a 8%. Em relação ao ano de 2019, a linha que teve um aumento diferenciado de 5% a 8% foi linha de papel, no caso dos cadernos. Grace tem um filho em idade escolar. Durante a compra dos materiais escolares, ela percebeu o aumento nos valores de alguns produtos que compõem a lista. Para economizar e investir o valor justo, ela usou algumas estratégias. As coisas estão bastante acima do valor e eu fiz uma pesquisa e acabei voltando para a Teixeira. Mas está assim, está bastante acima e não está fácil para manter uma criança hoje na escola, porque os preços estão abusivos até, em lugares aí até que está bem acima do que está aqui. A gente pesquisou, pesquisou e acabou voltando para cá. Na busca por melhores preços e diversidades em produtos, Francilene saiu de Pimenta Bueno, onde mora e veio até Cacol para comprar os materiais escolares dos filhos. A gente procura onde está mais em conta, onde tem mais desconto, onde tem mais porcentagem de desconto, porque tem três crianças dentro de casa e não só o material como os uniformes escolares também. Está bem acima dos valores dos outros anos, né? E é bolsa, é tudo, mas o preço mais em conta que a gente puder achar até num lápis, numa borracha, a gente vai atrás. E eu sou de Pimenta Bueno, estive lá nos atacados e resolvemos vir aqui em Cacol, caçar um pouco mais, ver se a gente acha mais um pouco de desconto. De acordo com a proprietária do atacado total, Lucy Jane, a procura por produtos escolares começou no mês de dezembro. Os produtos licenciados, aqueles com personagens, são os que mais têm o preço elevado, mas também agregam qualidade aos itens. Em dezembro, há muita procura de mochila, porque os avós, os pais já embutem isso no presente da criança, principalmente quando é mochila licenciada, que tem um valor maior e agregado, né? Todo royalty, toda licença, ela traz um custo. E normalmente os produtos licenciados, eles são produtos também de melhor qualidade, então eles sim são mais caros. Existem produtos de várias marcas, mas o valor a ser investido com a compra dos materiais escolares fica a critério dos pais. Para atrair os clientes, as empresas estão apostando em descontos para vendas à vista e parcelamentos no cartão de crédito. O ano letivo em Cacol está previsto para começar no mês de fevereiro, sendo que na rede particular de ensino, as aulas iniciam no dia 3, na rede estadual dia 6 e na municipal no dia 10. E aí